Portal Forrozão do Madeira E a mãozinha, vai! Achei a noite clara Penso em você Uma lembrança viva Impossível te esquecer Foi a primeira boca que beijei Meu primeiro amor E apaixonada me entreguei Mas você não deu valor Ficou somente as notas da canção Que eu sussurrava em teu ouvido Palavras lindas do meu coração Ao encontro de um amor querido Ficou somente as notas da canção Que eu sussurrava em teu ouvido Palavras lindas do meu coração Ao encontro de um amor querido Escrevi só pra falar Que você foi meu primeiro amor Gente que você foi meu primeiro amor E você é boa C 본Mo E eu sussurraba em meu coração Foi a primeira boca que beijei, meu primeiro amor E apaixonada me entreguei, mas você não deu valor Ah, 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 ah Ficou somente as notas da canção Que eu sussurrava em teu ouvido Palavras lindas do meu coração Ao encontro de um amor querido Ficou somente as notas da canção Que eu sussurrava em teu ouvido Palavras lindas do meu coração Ao encontro de um amor querido Escrevi só pra falar que você Foi meu primeiro amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Meu primeiro amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh